Ai, 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 estoura esse bagulho Pepeca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Bate, bate na pica com vontade Bate e bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Pepeca bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Bate e bate na pica com vontade Bate, bate na pica com vontade Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Estoura esse bagulho Meu piro na sua boca derrete igual chocolate Meu piro na sua boca derrete igual chocolate